Aliás, você tem conversado com o Lula sobre esse assunto? Conversei anteontem. Pode falar para a gente, que conversa foi essa? Mas foi uma conversa que estava o Bido, estavam ali os mercadantes. Foi uma conversa muito boa, muito ampla. E o Lula é assim, na verdade, ele não deixa barato, ele fica cobrando, para você explicar melhor. Aliás, ele tem essa virtude, essa grande virtude. Ele não compra, assim, pelo valor de face, nada que os conselheiros economistas falam. Ele questiona, ele discute, ele faz uma avaliação da experiência dele. É muito importante ter um homem assim, aberto, né? Porque não existe uma... Eu conheço, eu fui assessor do Ulisses durante 20 anos, você sabe disso, né? Ulisses Maranhas. E eu conheci, eu tive a felicidade de conhecer dois políticos que tem essa virtude de escutar, selecionar, decidir, né? E, em geral, eles decidem de uma maneira correta, ouvindo todo mundo, eles têm capacidade de discernimento, né? É muito, sempre muito bom conversar com ele. É muito agradável. E ele, na verdade, cobra mesmo. Exige que você dê uma explicação melhor, que você não fique ali enrolando com formuletas, etc. Assim era o Ulisses também, que sentava na casa dele, todo domingo que nós íamos lá, ele ficava sentado bem no canto e ficava ouvindo todo mundo. Aí ele fazia umas perguntas que eram cruciais para fazer com que você explicasse. Então, eu, graças a Deus, tive a felicidade, fui bafejado por essa sorte de conviver com dois grandes, certamente os dois maiores políticos brasileiros dos últimos 50 anos. E houve consenso na conversa com o Lula, inclusive da parte dele, em relação a essa questão da política industrial? Ah, sim, ele está muito preocupado com essas questões, muito preocupado. Eu até disse a ele, você precisa, seria bom você convidar alguns, algumas pessoas mais especializadas em política industrial do que eu, por exemplo. Eu estudo muito, mas tem gente que sabe mais que eu, e eu sugeri que ele fizesse um debate sobre política industrial. E, em geral, em relação às políticas de gestão pública, de gasto público, na verdade, ele se preocupa muito com toda a razão com o problema da miséria, da pobreza, e que tem que atacar mesmo, dessa vez, a coisa está muito feia. Olha os dois aí, os dois juntos. O Lula ainda tinha a barba preta, que estava a barba escura. Grande Ulisses Guimarães, tenho saudade dele, muita saudade. De um homem como ele, na política, que faz muita falta, muita falta. Mas ele vai se cercar e procura as pessoas, ele ouve, ele se informa, ele tem sensibilidade para convidar até, digamos, gente da máquina pública que tem experiência na ordenação e na organização de políticas. Isso é muito importante. Então, digamos que eu não posso, na verdade, imaginar, vou supor que o Bolsonaro ganhe a eleição, mas eu ouço as declarações dele quando ele fala que os governadores foram culpados por causa do isolamento, foram culpados... Mas ele é um cara tosco, né? Eu sim, eu não quero fazer coisas ofensivas a ninguém, mas ele é um sujeito que tem limitações seríssimas do ponto de vista intelectual. Ele não entende nada que as pessoas falam. E aí ele se vale... Olha, sabe quem ele lembra? Quero dizer, posso dizer para você uma coisa? O que é fora da economia? Eu joguei 20 anos na Várzea de São Paulo. Joguei em tudo quanto é campo. Primerino Matarazzo, Pinheiros, lá embaixo no... Em tudo quanto é campo. E ele me lembra muito esse tipo que eu convivi, que é o sujeito que jogava na Várzea, e que tem essas ideias completamente desprovidas de sentido. O cara não conseguia entender nada da vida dele, né? Se ele pedisse uma explicação de por que ele fazia aquilo, ele não sabia. Eu fico impressionado, porque eu fico chocado. Eu falo, eu estou convivendo aqui com o chamado... Tinha um cara chamado Zé Baião, né? Que era um trapalhão, né? Não sabia da vida dele, coitado. Eu até tentei ajudar uma vez, já ajudei. Mas ele não tem noção. Ele não tem noção. Esse é que é o problema. O grave do Brasil é que você tem um presidente absolutamente despreparado, sem nenhuma condição de entender. Se a gente estivesse conversando aqui, ele estivesse escutando, ele não ia entender nada do que a gente está falando. Nada. Zero. Não tem noção do mundo.